As pessoas não estão vendo uma coisa. Você pega, por exemplo, o cara que tem lá um canal que está indo bem, uma equipe de cinco pessoas. Geralmente, os canais de podcast, gente... O meu canal, o do Rogério, a gente toca sozinho. É um celular e uma ideia. Mas os canais de podcast, geralmente, têm uma estrutura. Por quê? Porque o podcast demanda um estúdio. Então, você tem um cara que faz o corte, um cara que faz a sonoplastia, essa coisa toda aí. Isso é uma economia paralela, Rogério. É uma economia. Você está gerando empregos, você está gerando aluguel, você gera uma série de coisas. Aí o cara compra equipamento, compra material, etc. Só que o que acontece é o seguinte. Vamos pegar o que aconteceu com o Monark. Não vou discutir se está certo ou se está errado. O YouTube chega para você amanhã, fecha o teu canal e dane-se. Os dez caras que estavam empregados ali, as dez famílias que estão dependentes daquele canal pequenininho ali na Zona Leste de São Paulo vão para a rua. Não pode ser assim, gente. A gente não está... Ninguém aqui... A gente conversou muito sobre isso, o Neto, eu conversei muito com ele sobre isso. Ninguém aqui está querendo obrigar o YouTube a hospedar um canal. Se o YouTube decidir que um canal tem que sair, ótimo, é um direito do YouTube. O que não pode é ele chegar, tirar um canal e não... Você não tem direito a nada, Rogério. Amanhã o YouTube chega para você. Ô, Rogério, a tua posição com relação à Armênia, você está falando mentira, não é isso. Eles são donos da verdade. Não é isso. E nós vamos fechar o seu canal. Então, o que nós estamos propondo? Uma convenção internacional. O Neto está batendo muito nisso. Do mesmo molde que foi feito a Convenção dos Marítimos. Então, o que acontece? Se o dia de amanhã o YouTube tem um problema com o seu canal, com o canal do Rogério. Chega lá, Rogério. O seu canal foi sinalizado como impróprio. Nós vamos fechar o seu canal. Então, o YouTube tem que abrir o processo e ele manda para o Rogério. Rogério, essas são as acusações. Você se defende. Aí, o YouTube, com base na defesa do Rogério, ele indefere ou não. Ele pode continuar o direito dele. Ou ele chegar e falar, não, realmente o Rogério tem razão, nós não vamos fechar. Só que o que a gente propõe é que se ele tiver que fechar o canal do Rogério, aí o canal do Rogério tem cinco anos, três milhões de inscritos. O YouTube tem que pagar uma indenização. Porque você, quando chega a três milhões de inscritos, você tem patrocínio, você tem uma equipe. Você não dá para tocar um canal três milhões de inscritos sem uma equipe. Então, é isso que nós estamos querendo criar, gente. Uma rede de proteção social. E a mesma coisa, o Uber, o Happy, iFood, essas coisas. Você recebe a sua pizza quentinha lá na sua casa, você está feliz. Mas vai vendo, esse motoqueiro, ele vem na chuva, ele se arrisca na marginal. É uma série de coisas que a gente não está vendo. Essas pessoas, elas não têm proteção social nenhuma, gente. Exatamente. Exatamente. Eu vou contar uma experiência que eu vivi esses dias. Eu não sei se eu comentei isso com o comandante nos bastidores. O que aconteceu esses dias? Eu fui comprar uma televisão, a televisão do quarto da minha filha mais nova, Pifô, e eu fui a uma loja de eletrodomésticos num shopping center. E aí perguntei pelo preço da televisão, peguei o modelo e fui, naturalmente, fazer o que todo mundo faz, aquela pesquisa no Google, para verificar se o preço estava compatível ou não. E aí eu percebi que havia uma enorme diferença no preço da loja física e da mesma loja na modalidade virtual. E aí perguntei ao vendedor, e ele estava muito constrangido. E aí ele disse o seguinte, vai até em linha com o que o Ney colocou aqui. E ele, muito constrangido, disse o seguinte, ele falou, olha, eles estão incentivando a compra virtual, porque a cada aumento da compra virtual, mais gente é despedida, mais gente fica na rua. Então, quer dizer, estão criando um modal, um modelo de relação social, um modelo de relação econômica que desprestigia as pessoas. Uma coisa é a gente falar, e a discussão é importante na macropolítica, é importante que exista essa discussão entre uma legítima esquerda e uma legítima direita sobre o que deve ser ou não a valoração de capital e trabalho. A outra coisa é você deixar todo mundo sem alternativa, porque você vai criar, que tipo de possibilidade? Você está tirando lá pais de família que estão lá. O sujeito estava muito constrangido. Eu quase que não fiz isso, confesso que não fiz isso. Eu acabei comprando no virtual. Mas eu quase que pago um valor a mais, porque, pô, fiquei constrangido. A diferença era grande, na realidade. Uma peça na física e na virtual tinha quase 35% de diferença. Agora, o sujeito, de maneira muito constrangida, disse que o pessoal quer que todo mundo compre no virtual e, a cada aumento de venda no virtual, eles vão mandando mais um, mais dois, mais três embora. E a tendência dessas pessoas é exatamente procurar o quê? O Uber, o YouTube, o Rappi, o iFood. Esse pessoal vai procurar uma forma de sustento, de subsistência. E aí, quando eles forem procurar essa forma de sustento e subsistência, eles vão perceber que não há uma rede de proteção social à questão do trabalho. Agora, o grande posicionamento... Primeiro, você tem que ter alternativa. Porque você também não pode deixar todo mundo à mercê de um darwinismo social. Pelo menos assim eu entendo. que não valorize o que existe hoje de mão de obra, o que existe hoje de potencial no mercado de trabalho. E outra coisa também. Na medida em que você empurra todo mundo para esse, vamos dizer, precariado, você coloca em xeque, inclusive, a própria condição da saúde pública, da educação. Porque se o sujeito tem a impossibilidade de trabalhar, como é que ele vai sustentar o filho dele? Como é que ele vai levar o leite para casa? Como é que ele vai levar o arroz, o feijão para a casa dele? É muito complicado isso. Acho que a gente precisa pensar nisso como um todo, a nível de uma solução mundial, como esse trabalho que está sendo feito pelo Neto junto ao IT. E, paralelamente, a gente tem que discutir isso no Brasil, junto da sociedade como um todo, porque eu conheço muito jovem que está nesses aplicativos, que, inclusive, não sabe que não tem direito se acontecer alguma coisa com ele. Aí vai dizer, mas como não sabe? Todo mundo sabe tudo. Não, não é bem assim. Tem muita gente que não sabe, que fica completamente à mercê do seu potencial de trabalho. Então, se ficar impossibilitado, não pode receber nenhum tipo de auxílio. Naturalmente, conforme o tempo vai mostrando que essa situação acontece na prática, as pessoas vão se inteirando. Mas eu acho muito complicado. E essa questão do comércio virtual está empurrando milhões de pessoas para esse tipo de relação. Porque não é só o Rappi, o iFood, o YouTube, o Uber. Hoje há muito, 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 inclusive nos setores da economia que permanecem com a demanda do trabalho físico, dessa relação de dissociação da obrigação trabalhista. Essa é uma questão que precisa ser bastante discutida pela sociedade.